Neste dia 24, Davi se viu envolvido em mais uma controvérsia após a divulgação de um vídeo confirmando sua separação de Mani Rego durante sua participação no programa Altas Horas da Globo. Com a recente especulação em torno de seu relacionamento, o vídeo ganhou grande destaque, resultando em ataques direcionados a Davi nas plataformas de mídia social. Desde que os rumores sobre o término começaram a circular, o vencedor do Big Brother Brasil 24 registrou uma queda significativa em sua base de seguidores, perdendo quase meio milhão em um único dia. Enquanto isso, sua ex-namorada conseguiu alcançar 5 milhões de seguidores, mesmo sem ter participado do reality show. Após o vazamento do vídeo pelo portal Leo Dias, Davi enfrentou uma enxurrada de críticas em suas últimas postagens em seu perfil oficial, bem como nos comentários do vídeo vazado. Muitos seguidores expressaram desaprovação pela maneira como ele se referiu à sua ex-namorada, deixando comentários contundentes e até mesmo sugerindo um mutirão para deixar de seguir o motorista. Apesar das críticas, Davi também recebeu apoio de diversos fãs após o término do relacionamento. Uma seguidora defendeu, o cara acabou de sair de um reality com apenas 21 anos, cheio de coisas na cabeça dele, informações, ninguém entendeu o lado dele. Outro declarou, eu estou com Davi até o fim. É importante ressaltar que até o momento, nem Davi nem Mani se pronunciaram oficialmente sobre o vazamento do vídeo ou confirmaram a separação. Além disso, o vídeo divulgado apresenta apenas um trecho da gravação, e a declaração completa deverá ser exibida futuramente no programa Altas Horas da Globo. No vídeo que está circulando na internet, o motorista de aplicativo comentou sobre o estado de seu relacionamento com a vendedora, revelando que não estão mais juntos. Segundo Davi, a iniciativa de terminar o relacionamento partiu de Mani. Ele também desabafou sobre não ter seu espaço devido respeitado pela ex-companheira.